A vaquejada começou e só se vê o loto Valeu boi, vaqueiro, valeu boi Festa bonita desse jeito só tem no interior Valeu boi, vaqueiro, valeu boi Cinco da manhã, acordo logo cedo Eu sou de matelada, mas eu tenho dinheiro Eu selo meu cavalo e vou pra vaquejada Valeu boi, vaqueiro, valeu boi Valeu boi, vaqueiro, valeu boi Valeu boi, vaqueiro, valeu boi O dinheiro acabou, liguei pro meu irmão Empenhei meu celular, a farra começou de novo Valeu boi, vaqueiro, valeu boi Valeu boi, vaqueiro, valeu boi A vaquejada começou e só se vê o loto Valeu boi, vaqueiro, valeu boi Festa bonita desse jeito só tem no interior Valeu boi, vaqueiro, valeu boi Cinco da manhã, acordo logo cedo Eu sou de matelada, mas eu tenho dinheiro Eu selo meu cavalo e vou pra vaquejada Valeu boi, vaqueiro, valeu boi Valeu boi, vaqueiro, valeu boi Valeu boi, vaqueiro, valeu boi O dinheiro acabou, liguei pro meu irmão Empenhei meu celular, a farra começou de novo Valeu boi, vaqueiro, valeu boi Valeu boi, vaqueiro, valeu boi O dinheiro acabou, vai 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 Obrigado.